Olá amigos, tudo bem? Dê aquele like, aquele joinha Dá aquela força aí pro nosso canal Se inscreva no Manova da Arte Leandro Ok? Olha só o tamanho dessa tora aqui Essa tora é gigante Aqui é o tronco dela, tô em cima do tronco dela A grande ela foi cortada É um eucalipto gigante Olha só Aqui ela solta Três galhos Três galhos E tem peças dela até lá na frente Ela era muito grande Acho que devia ter mais de cinquenta metros Esse eucalipto aqui Olha só Olha só a grossura Dos três galhos dela Dá mais ou menos oitenta centímetros Cada galho desse aqui Olha aí Já comecei a fazer a desdobra aqui de uma peça Presta no serviço com um amigo meu aqui Olha só Tô sempre fazendo o desdobra aqui Tirar umas Umas vigotinhas aqui Umas vigas Eu sei que ele é bem grande mesmo Olha só O corte até que saiu aí Mais ou menos A afiação de corrente Aquela que eu sempre mostro Não é toda árvore que pode tirar toda a guia Embora tem Tem uns amigos aí que dizem que tira toda a guia Para qualquer madeira Eu acho que Eu duvido Porque Tem certos eucalipto mesmo Que ele é tão torcido Trançado Como cordas Que se você não deixar a guia Tá vendo Essa aqui tá com guia Vou colocar aqui É uma corrente nova Só baixei Um pouquinho da guia só Porque normalmente O veio do eucalipto desvio corte Para algumas Eu tiro toda a guia também Seguindo a recomendação dos amigos aí Mas nesse caso Desse eucalipto aqui Eu precisei de corrente com guia Dente afiado Noventa grau também Tá vendo Tô apanhando um pouco Aqui essa câmera virada Aqui Mas tá O dente A afiação Tá dente reto Certo Embora não pareça aí Cadê Aqui ó Aí ó Tá abaixada Mas tá com guia E o corte saiu Retinho Embora que aqui é meia olho Porque O tampo A parte de cima da tora Ela tem irregularidades Então isso atrapalha A gente chamar ela No braço a olho mesmo Né Mas olha aí Tá vendo Opa Mão na frente Aqui Olha aí Ó E estamos aí Beleza Até o próximo vídeo aí Um abraço a todos Tchau 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 Tchau